Então tem os supratos... Vamos agora para o próximo... Realmente a plateia está manifestando e... Parece que está comprometendo o debate. Pessoal, a torcida é boa no campo de futebol. Aqui a claque pode ser uma claquinha, mas reduzida, por favor, para a gente ouvir os candidatos. Nós estamos aqui para ouvir, o pensamento de cada um. Agora, as claques e as torcidas, por favor, se contém. Felipe Peixoto, por favor. Falando agora, Felipe Peixoto, a pergunta que vai acontecer neste momento. Jogamos a sua cidade. Senhoras e senhores, por gentileza. Por gentileza. As perguntas são feitas dos candidatos. É isso, comprometendo o debate. É uma pena, né? Desde que não ofendam ninguém. Qual a pergunta para o Felipe, por favor? Atenção, por favor. Pergunta. Bom, quais suas políticas voltadas para os celulares oprimidos? Mais especificamente, para a violência LGBTfóbica. LGBTfóbica. Qual a sua opinião sobre o PL-222, que criminaliza a LGBTfobia e seu engavetamento? Pergunta formada por Pedro Ferreira. Por favor, vamos respeitar os candidatos. Aqui, eu acho que todos são civilizados, todos têm certos grupos de educação. E por favor. Flávio, eu pensei que o prefeito também apresentava uma lista com os cintos de segurança diferentes do ISP. Ainda bem que não apresentou. E a gente vê, né, como o resultado... Candidato, peço que você atenha ao mesmo. Pergunta. Queria nos contar seu tempo, por favor, que pudesse ter a prioridade de poder falar. Pode ir? Está começando a ficar comprometido. E a gente viu aqui que o prefeito falou de uma série de investimentos. Mas o resultado que a gente vê na prática, os índices oficiais do Instituto de Segurança Pública, é que foi um fracasso todas as intervenções da atual administração na área da segurança pública. Você vê os números e os números não mentem. A gente vê a situação que a cidade está vivendo e que os investimentos que estão aí não ajudaram a combater e diminuir os índices de criminalidade. A gente não quer uma central de monitoramento para ilustrar crimes que já aconteceram. Queremos uma central de monitoramento, um centro de comando e controle, que possam evitar que os homicídios aconteçam. Globo de Terói, 3 de setembro de 2016. Homicídio disparam nos últimos sete meses. Números crescem em 40% em comparação ao mesmo período de 2015. Rodrigo, eu milito na área da segurança pública há muito tempo. Antes de ser vereador, eu falei aqui de uma experiência que contou com o apoio da UAB para que a gente pudesse reivindicar o aumento de efetivo para a cidade. Presidi a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Realizei dezenas de reuniões em comunidades. Sempre reivindiquei o aumento de efetivo. Eu nunca vi você, em momento algum da sua trajetória, como vereador, como deputado, se manifestar a respeito disso. Eu vi que foi o seguinte. Há quatro anos atrás, você no programa eleitoral com o Beltrame e com o Cabral, dizendo que você resolveria o problema da segurança da cidade. Mas respondendo a pergunta... O nosso governo terá ações diversas para combate a qualquer tipo de preconceito, combate a qualquer tipo de violência, seja ela quem for, com quem for. Nosso governo é um governo que será atento aos pequenos delitos e a qualquer tipo de crime que possa ocorrer. Nosso governo terá ações de prevenção... Assim fica difícil. A gente terá, no nosso governo, ações de combate e de apoio às vítimas. A gente, apoiando e ajudando que esses pequenos delitos, sejam eles quais forem, contra qualquer tipo de pessoa, a gente acredita que a gente diminui os crimes mais graves. O de respeito ao próximo, à violência doméstica, qualquer tipo de crime, que comece como um crime simples, pode se transformar num crime de homicídio, num crime de latrocínio, e a gente vai combater qualquer tipo de discriminação e qualquer tipo de crime, seja ele conforme. Obrigado. 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 Obrigado.